Galera, dominar com a bola também, agora eu vou ministrar alguns cursos, eu peço para o pessoal mostrar alguma coisa com a bola, todo mundo mostra aquele tradicional, porque a gente pode fazer muita variação, né? Então esse movimento aqui, ó, eu gosto muito, pode utilizar os braços, ó. Aí vem vindo devagar, subindo, uma variação interessante quando você faz dessa maneira, com a planta do pé e traz. Depois pode estender, alongar, trabalho de isometria, e pode até, que é interessante, complementar com o querobel, muita variação. Então, galera, são centenas de movimentos nos cursos de certificação, nós estamos adaptando vários exercícios para o treino funcional. Clica na bio, veja os novos cursos, faça diferente, certificação da ginástica natural. Um abraço.